Oi pessoal, pessoal vem fazer esse vídeo muito especial para mim, para desejar a cada um de vocês um feliz e abençoado ano novo, gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que esteve presente aqui, tanto no YouTube, quanto no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, você que sempre tira um tempinho para me desejar um bom dia, para saber como é que eu estou, para assistir meus vídeos, para curtir as postagens, tanto no Facebook, quanto no Instagram, de uma forma geral, pessoal, a palavra de hoje é gratidão, gratidão, assim, por tudo que vocês fazem por mim, né? Então, eu resolvi fazer esse vídeo com essa intenção, né? A intenção de agradecer de verdade do fundo do meu coração, né? Eu desejo de verdade mesmo que esse novo ano que se inicia seja um ano diferente, um ano transformador para cada um de nós, que Jesus, ele se faça presente em nossas vidas, que ele realize todos os desejos dos nossos corações, que só Jesus é quem sabe, né? Aquilo que a gente precisa, os nossos sonhos, então, assim, é tudo aquilo que está no seu coração, que Jesus possa verdadeiramente realizar seus sonhos, né? E é isso, pessoal, é um vídeo pequeno, né? Selecionei algumas plantas floridas para desejar esse lindo e abençoado ano para cada um de nós e a palavra, pessoal, mais uma vez, é gratidão, certo? Muito, muito obrigado mesmo pela parceria, certo? Por tudo, de verdade, do fundo do coração, eu, esse vídeo é especial para isso, pessoal, para agradecer, certo? Foi um ano difícil, né? Mas vamos na fé, na esperança que esse que se inicia será melhor, né? Vamos sempre mantendo a fé, né? Sempre pedindo a Deus que as coisas melhorem, né? Em todos os sentidos, e é isso, pessoal, eu, Dayane, do canal diário de minhas orquídeas, é, desejo a cada um de vocês, né? Um lindo e abençoado ano, e é isso, pessoal, muito obrigada a todos pela parceria, um forte abraço, né? Sintam-se abraçados, e é isso, pessoal, Jesus abençoe cada um de nós, e até o próximo vídeo, né? Até o próximo ano, cheio de luz, de bênção, de paz, de prosperidade, certo? Muito obrigado, e até o próximo vídeo, pessoal. Jesus abençoe. Tchau, tchau, tchau.